Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sai, yeah! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sai, yeah! Aí, meu nó, eu te gasto na praça Tá ligado, mano, sua rima é sem graça Porque a rima é made em brasa Sua mãe não te leva no zoológico Ela prefere que te visite em casa Ai, ai, topo reto, tu viajou nesse freestyle Sinceramente, meu parceiro, tu animou esse bairro Porque, meu parceiro, joga o troncolão Ninguém entrou, tá ligado? É na jaula do leão Não falou nada pra fazer uma pergunta Por que que eu rolei o mic pra você? Porra, tu não falou nada, não fez ataque, tá ligado? Esse paneto parece que veio do Acre Convido o Acre, ó Tanto vem, meu parceiro, que sou a clou E de que são, e sou a clou E de que são, e não se amostra Sua rola o mic, meu parceiro, já pensou, não sou a derrota Muito legal, muito maneiro Mas vendo o Doug rima, apesar, ele é verdadeiro Tu vem do Acre, sim, perante o improvisado Sabe por que? Porque esse ator já tá ultrapassado Tá ultrapassado, não Só tu vejo, meu parceiro, como é que eu já passo o som Tá olhando muito sério, não se esquece Esse é o Doug, meu parceiro, o mais fraco da TBL Nunca ouvi, irmão, vou pra caralho Aqui no frio Porra, tá ligado? Não, olha só, que disponível Porra, bota um MC de alto nível Caralho, bota o V, meu parceiro, como é que eu amo? Bota o V, meu parceiro, que esse é meu procedente? Alto nível, baixo nível, qualquer jeito eu bato em você Aê, mano, pistola é complexo É tão merda que eu prefiro até rimar com o meu reflexo Aê, cê tá ligado, irmão, não proceder Se eu rimar com outro espelho é melhor do que você O espelho é melhor do que você Só que não, meu parceiro, o que eu já faço aqui no sol Tô tá ligado? É o kit, não é o kit, cat Cê não prefere rimar com o espelho, cê prefere rimar com a gilete Coralho, gotta bater筒 Corta ele, corta ele, corta ele, corta ele Nuit dita assim Esse é um gol Não faz guts improvisado Tá perido de gilete porque corta por uma lada Babo de viadinha aqui na roda Isso só trata o pombo Ter com o blanco sr 0 few on Vaccin moda Sem pederastia, não aguarda pro teu lado Se for é sua prima e sua tia Aí, tá de manhã, tá de manhã E se for o caso, sua mãe e sua irmã Aí, cara de pederastia E se sou longe, meu parceiro Toma que não é cria, meu parceiro Que eu passe aqui na Nova Era Enquanto o monte tá letrado, eu tô te passando E fio terra Nada eu ver, bagulho é muito doido Que eu falo, não proceder Meu mano tá ligado, adesonante O morro já caiu, mordeu, só porque se ocorra Aí, tu tá de marola Minha tia não faz com você, fio terra Ela faz fio, ariola Já entendi, é um bocadinho Bagulho é muito sério, na função sou a Daí Então tu aprendeu na poupança Porque você agora carrega saco nas costas Aí, tá ligado que você carrega saco de negão Tu tá pangona, não entendi Bagulho é muito sério e eu chego aqui no free Bagulho é muito sério, freestyle revigorou Vou pegar o cinema, mas infelizmente tu cheirou Quem faz isso é maréreia e arrarrar Bagulho é doido, deixa eu te falar Cê tá ligado, irmão, não proceder Eles fãs não conseguem ser mais escrofos que menos escrofos Aí, não proceder, até me estererem e arrarrar Cheirando junto ou é melhor do que você? Bagulho é muito sério e o Doug não faz o freestyle igual Legal, na disciplina, cê só fala de cheirão Não faz nada, mano Aqui na eficiência, só teve dois rounds Nenhum dos dois não mostrou competência É, é o G-pad, o G-pad O que você achou do seu batalho? Gostei, gostei Bom, bom, muito bom, muito bom Rapaziada, minha direita, Doug, minha esquerda, J-S Mão pro outro, muito barulho para J-S Mão pro outro, muito barulho, Doug Novamente, agora pra ajudar com a mão Mão pro outro, barulho, Doug Mão pro outro, barulho, J-S Terceira rod no bagulho, rapaziada Terceira rod, Doug, desculpa, Doug, desculpa, J-S, desculpa Vão pro outro, velho, velho, velho Cala de coisa, cala de coisa Aê, aê Amorão Aê, aê, mano Você é horrível, eu vou fazer uma prova Você é horrível, porque você mora aqui e sai de mais um que nova Mano, na baralha, aqui no frio Cê acha que essa rima é de torta puta, cê sabe que eu não convido? Tu nunca ouviu? Tu nunca ouviu? Eu nunca ouviu Quanto bem, meu parceiro, como é que na folha de tijão? A agulha é muito sério, deixa logo te explicar Vão pro outro, cara Primeira vez que eu falo, é a primeira vez que eu vou te amassar Aê, meu mano, eu sou sagaz, que não é vez que estou aqui Primeira vez pra nunca mais Cê tá ligado e volto com a gargonha Primeira vez que tu tô lá aqui e tu tá passando vergonha Não faço vergonha não Cê tá ligado e volto com a garganta Cê tá ligado e volto com a garganta Que não são A agulha é muito sério, eu chego elaborando Eu faço história e você fica caralho Se você tá me amassando Matou um frio Aê, meu mano, tá ligado? Eu chegue e faça o show Tu é pedreiro, né? Meu melão, você é verdadeiro Porque seu chinelo até parece a talba de pedreiro Tinha um negócio escroto Tinha um negócio no pau do santo Bargulho é muito sério, eu chego aqui dando pnate Só tô meu parceiro, eu esqueci de hipnate Não proceder, a gama escutando hipnate Estou melhor do que você Meu mano tá ligado, eu só trem bala E esse bivadinho que o boquetou Foi um cujo com ela Vem da vó pra julão Jumando a seu freestyle, mas aqui não é tão bom Bargulho é muito sério, eu já disse que dou pnate Que você toca paneta dançando bis hipnate Repetiu a mesma rima de novo Meu mano, tá ligado que você é baba ombro Meu mano, na moral, essa é a prova Inova, inova, inova É me cifrado, vence inova Inova, androculão Já disse que eu gosto aqui no som Bargulho é muito sério aqui no frio Inova ali, inova ali Porra, de qualquer jeito, eu vou te destruir Megatron falou isso lá no Transformer também Falou Que que passou desse terceiro round? É É Aquele de verbo de intensidade que a gente usa Rapaziada Direita é Doug, esquerda é JS Mão pro alto e barulho para Doug Mão pro alto e barulho é JS Rapaziada, tem que escolher um Todo mundo tá vendo a batalha, tem que escolher um Só mão pro alto, JS Mão pro alto, JS O que acontece? Pá Pum Pá Pum Vamos pro alto, Doug O que? O que? O que? O que? Eu vou fazer odamn? Eu vou fazer oOOS meu